Oi, sogra, por que você tá comendo aqui fora, hein? E só feijão com arroz? Minha filha, é porque todo dia você me bota pra comer aqui fora e bota só arroz com feijão. Aí eu já tava com muita fome, eu nem esperei você mandar, eu já tô comendo. De jeito nenhum, sogra. Venha comigo, você vai comer lá dentro, viu? Eu já vou jantar com meu marido e eu quero você comendo lá conosco, viu? Não quero você comendo aqui fora, não, porque tá muito frio o tempo e você pode até ficar doente. Vamo comigo, viu? Já tô te esperando, já vou botar a mesa, viu? Logo, sogra. Meu Deus, que estranho. Essa mulher dizendo que é pra eu entrar e comer lá dentro de casa. Se todo dia ela me bota pra comer aqui e só me dá feijão com arroz. Não, eu tô é desconfiada. Meu Deus do céu. E aí, pessoal? Vocês acham que eu devo confiar nela? Deixa aí nos comentários pra eu saber.